Olá pessoal, aqui é o Rafael. Hoje o tema escolhido é sobre os Devas. Hoje o meu trabalho é colocar vocês para pensar, então eu só vou expor algumas ideias. Primeira delas. O reino Deva é mais influente que o humano no projeto planetário. Bom, isso aí já é uma bancada, né? O reino Deva é mais influente que o humano no projeto planetário. Gente, existem catalogadas em torno de 3 milhões de espécies nesse planeta. Uma espécie é a humana. Nós não catalogamos muito mais do que 10% até hoje. Até hoje não conseguimos nem catalogar as espécies desse planeta. Então aí ele mostra a proporção dos dois reinos, do reino Deva e do reino humano. O reino Deva é realmente muito, muito maior que o reino humano em quantidade de seres. Por que nós chamamos tantos seres de Devas? Tantas espécies de animais, tantas espécies de plantas, tantos insetos? É simplesmente por falta de vocabulário. Aqui na crosta da Terra, a civilização de superfície planetária tem um vocabulário muito limitado. Aqui o vocabulário é muito limitado. Nós não temos palavras, nós não temos classificações para distinguir os reinos, as hordas. Nós não entendemos disso, estamos em um projeto de trevas. Então por isso que nós classificamos toda essa gama enorme de seres como apenas um reino, o reino Deva. Mas é muito mais complexo do que isso. Ok? Então essa é mais uma ideia. Outra ideia. O projeto planetário sempre foi dévico. Há vida nesse planeta há um bilhão de anos. Enquanto os humanos chegaram aqui apenas há 40 mil anos. Então os Devas estão aqui há 25 mil vezes mais tempo que os humanos. Então essa é outra informação relevante que nos ajuda a entender essa primeira afirmação. Por que o reino Deva é mais influente que o humano aqui na Terra? Quando os grandes administradores desse projeto, quando os projetistas, os seres que desenvolvem esse projeto vão fazer algo, eles se reúnem com a hierarquia desse planeta. E não é só com a hierarquia humana que eles se reúnem. Uma hierarquia que tem um peso enorme, um peso inclusive maior, é a hierarquia do reino Deva. Outra afirmação. Há transmigações de almas dévicas entre projetos. Não são só as almas humanas que estão de lá, daqui para lá, de lá para cá, trocando de projeto. Nas ordas dévicas é a mesma coisa. Eles vêm, passam um tempo aqui na Terra e vão para outros projetos, ter experiências. Há dévicas evoluídas, encarnados entre humanos. Há seres do reino Deva que se encarnam entre nós para ter experiências e para nos trazer experiências e conhecimento também. Agora, vamos fazer a segunda pergunta. O que chamamos hoje de horda humana? Já usou corpos dévicos? Todas as hordas estão em evolução. Então, você vê que no passado elas eram mais primitivas. Eram almas. Cada alma era uma alma mais primitiva. Eu fui um ser mais primitivo. Quanto mais eu voltar para o passado, eu venho adquirindo características, habilidades, valores. Então, teríamos nós, humanos, já usado corpos dévicos? E a última afirmação, muitos extraterrestres já... muitos extraterrestres ascenderam de Devas. Há muitos seres muito mais evoluídos que nós, humanos, que trabalham por projetos planetários, que trabalham pela galáxia e que ascenderam de seres do reino Deva. E, para a gente refletir, então, se há extraterrestres que ascenderam de Devas, então, haveriam também extraterrestres que ascenderam de humanos? Reflitam sobre isso. Ok, pessoal? Desejo a todos muita paz e muita luz. Nós mais vivemos como 잘as. Vamos lá. Obrigado.